Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Clériston Santos, o baladeiro. E pegue o microfone e avisei que eu cheguei. E a noite promete, eu sei que tá cheio de mulher bonita, solteira, sozinha na pista. É festa, é pura diversão, vamos juntos curtir o bancadão. Tá top demais a nossa brincadeira, vamos juntos curtir a noite inteira. É festa, é pura diversão, vamos juntos curtir o bancadão. Tá top demais a nossa brincadeira, vamos juntos curtir a noite inteira. Eu canto, você dança, a noite é uma criança. Na vibe do povo, depois de nós, é nó de novo. Eu canto, você dança, a noite é uma criança. Na vibe do povo, depois de nós, é nó de novo. Pega o microfone e avisei que eu cheguei. E a noite promete, eu sei que tá cheio de mulher bonita, solteira, sozinha na pista. É festa, é pura diversão, vamos juntos curtir o bancadão. Tá top demais a nossa brincadeira, vamos juntos curtir a noite inteira. É festa, é pura diversão, vamos juntos curtir o bancadão. Tá top demais a nossa brincadeira, vamos juntos curtir a noite inteira. Eu canto, você dança, a noite é uma criança. Na vibe do povo, depois de nós, é nó de novo. Eu canto, você dança, a noite é uma criança. Na vibe do povo, depois de nós, é nó de novo. Eita nóis, hein? O baladouro chegando aí, hein? E no volume, hein? Opa! Clériston Santos Clériston Santos Clériston Santos O baladeiro Clériston Santos O baladeiro Eu lembro que você falava assim demais, que minha presença pra você tratou, faz que eu não tinha capacidade, pagava pra ver. Falava que eu não era ruim de ser você, falava que eu não ia muito longe na estrada, que eu não tinha forças pra minha caminhada, que me canoniava só para me ferir. Olha aqui o caminhado chegando aí. Clériston Santos Clériston Santos E na minha mente, faz mal pra gente, coração fica doente, desculpa se eu fui, uma pedra no sapato seu, pode ser feliz comigo, longe de você. E pra viver seu sonho, deixa eu viver o meu, hashtag o baladeiro, hashtag me perdeu, hein? Eita nóis, hein? Clériston Santos E a qualidade já diz tudo, hein? Ele não são gravações, um moral de correntinha, vai ir, hein? Ei, meu parceiro, grava o Clériston Santos aí, ó! Me lembro que você falava assim demais, que minha presença pra você tratou, faz que eu não tinha capacidade, pagava pra ver. Falava que eu não era ruim de ser você, falava que eu não ia muito longe na estrada, que eu não tinha forças pra minha caminhada, que me canoniava só para me ferir. Olha aqui o caminhado, chegando aí... Se você quer saber, eu sinto sim a sua falta, pois eu aguardei lembranças boas de você, lembra essas unhas que eu caminhei na minha mente, faz mal pra gente, coração fica doente, desculpa se eu fui, uma pedra no sapato seu, pode ser feliz comigo, longe de você. E pra viver seu sonho, deixa eu viver o meu, hashtag o baladeiro, hashtag me perdeu, se você quer saber, eu sinto sim a sua falta. Pois eu aguardei lembranças boas de você, lembra essas unhas que eu caminhei na minha mente, faz mal pra gente, coração fica doente, desculpa se eu fui, uma pedra no sapato seu, pode ser feliz comigo, longe de você. E pra viver seu sonho, deixa eu viver o meu, hashtag o baladeiro, hashtag me perdeu, hein? E pra viver seu sonho... Se inscreva no canal Baladeiro chegou, baladeiro chegou Tocou no forró, e doido pra fazer amor Baladeiro chegou, baladeiro chegou Tocou no forró, e doido pra fazer amor Hei, moçada Vem com o baladeiro assim, ó Esse é o som, esse é a pegada, hein? Glériston Santos, o Baladeiro Bora dançar, bora curtir com o baladeiro Bora dançar Mas quando o fim de semana chegar Eu vou pra festa, vou farrear Com meu dinheiro, vou ostentar Se liga aí, já tá na mão, vou de bar Mas quando o fim de semana chegar Eu vou pra festa, vou farrear Com meu dinheiro, vou ostentar Se liga aí, já tá na mão, vou de bar O isque do bom, forró de qualidade O baladeiro tá chegando Pode ficar à vontade O isque do bom, forró de qualidade O baladeiro tá chegando E pode ficar à vontade O baladeiro chegou, baladeiro chegou Tocando o forró, e doido pra fazer amor O baladeiro chegou, baladeiro chegou Tocando o forró, e doido pra fazer amor O baladeiro chegou, o baladeiro chegou Tocando o forró, e doido pra fazer amor O baladeiro chegou, baladeiro chegou Tocando o forró, e doido pra fazer amor Quando o fim de semana chegar Eu vou pra festa, vou farrear O meu dinheiro vou ostentar Se liga aí, joga na mão, ou de pá Quando o fim de semana chegar Eu vou pra festa, vou farrear O meu dinheiro vou ostentar Se liga aí, joga na mão, ou de pá Whisky do bom, forró de qualidade O baladeiro tá chegando, pode ficar à vontade Whisky do bom, forró de qualidade O baladeiro tá chegando Pode ficar à vontade O baladeiro chegou, o baladeiro chegou Tocando forró e doido pra fazer amor O baladeiro chegou, o baladeiro chegou Tocando forró, e doido pra fazer amor O baladeiro chegou, o baladeiro chegou Tocando forró, e doido pra fazer amor O baladeiro chegou, o baladeiro chegou Tocando forró, e doido pra fazer amor Esse Cléber Santos, foi um prazer macho velho É história, hein? Tá arrancando o time Valeu parceiro TL, hein? Claro que tamo junto sempre, garoto Cléber Santos, e doido pra fazer amor Bora, senhor!